Olha só, essa é uma dica, uma sugestão para você que está passando da letra bastão para a letra cursiva minúscula. Primeiro vamos começar com a base C. Com a letrinha C eu faço o A, com a letrinha C eu faço o C, com a letrinha C eu faço o D, com a letrinha C eu faço o O, com a letrinha C eu faço o G, com a letrinha C eu faço o Q. Agora, vamos para a base I. Com a letrinha I, olha só aqui. Com a letrinha I, eu faço o Y. Com a letrinha I, eu faço o U. Com a letrinha I, eu faço o T. E com a letrinha I, eu faço o J. Agora, vamos para a base L. Com a letrinha L, olha só. Com a letrinha L, eu faço o E. Com a letrinha L, eu faço o H. Com a letrinha L, eu faço o B. Com a letrinha L, eu faço o F. E com a letrinha L, eu faço o K. Agora, vamos para a base das voltas. As letrinhas da volta é a letra M, N, W. Temos o S, o Z, o V, o X, o R e a letra P, que parece o número 1 com o número 2. Espero que essas dicas tenham ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.